A primeira edição do evento Mulheres em Ação é uma parceria entre a Prefeitura e o Hospital Unimédio Poços de Caldas. Encontramos na Unimédio um grande parceiro para essa ação e a gente vai estar juntamente com ela, levando saúde, levando esporte, levando alegria nesse mês especial para as mulheres aqui de Poços de Caldas. O objetivo principal é a integração, a integração da Unimédio na sociedade Poços de Caldas e onde ela está inserida. Nós aproveitamos agora o mês de março, que se comemora o Dia da Mulher, e estamos juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes fazendo essa programação aqui dos dois fins de semana, este e o próximo fim de semana aqui no Parque Municipal. Uma série de atividade é realizada com o objetivo de promover a prática esportiva entre elas. O aulão de exercícios físicos não deixou as meninas paradas. Estou gostando muito, tem bastante coisa. Eu gosto muito de dançar. Eu acho muito importante para o mundo. Eu estou gostando. O evento acontece até o dia 25 de março. A corrida no último dezembro foi um sucesso. E naquela época nós já anunciávamos que teríamos novidades. Esta é uma das novidades. A corrida entrará no calendário esportivo de Poços de Caldas e seguramente esse evento será ampliado no próximo ano e outros virão. Foi aorts warm. Ainda caramba, oiálula, oiänacca. Sei o sino, Curiosity. Tchau! Legenda Adriana Zanotto